Oi gente, tudo bem? Eu vou trazer para vocês hoje um vaso muito lindo usando apenas um balão e gesso. Gente, é muito fácil, tenho certeza que você também vai fazer, é só pegar duas medidas de gesso e uma de água, no caso aí eu peguei um copo desses copos americanos aí, eu peguei, foram dois de gesso e uma de água, muito fácil de fazer. É só mexer agora direitinho, dissolver bem o gesso aí, pronto, vai dissolvendo bem, quando você ver que o gesso está bem dissolvido, você coloca dentro da garrafa. Gente, eu queria que você se inscrevesse no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa seu like, ativa o sininho aí, porque assim você também está me ajudando, né? Eu estou trazendo sempre ideias baratinhas para você, olha aí, coloquei dentro da garrafa o gesso e agora eu vou encher o balão e torço direitinho aí a boca do balão e vou tentar encaixar na garrafa onde eu coloquei o gesso dentro. É só você tentar encaixar direitinho aí, não tem segredo, é uma ideia muito baratinha, muito fácil e você vai se surpreender com o resultado, você pode vender, porque o vaso, gente, fica parecendo o que veio da loja, é muito lindo. Agora coloca todo o gesso dentro do balão. Até agora você não viu dificuldade nenhuma, né? Muito simples, muito fácil. É só torcer agora e prender a boca do balão aí. E ir rodando, rodando, até ele começar a endurecer, gente. Não demora muito, você vai sentindo ele esquentando um pouquinho e ele endurecendo. Aí quando você sentir isso, você coloca o balão em pé para dar uma basezinha para ele ficar em pé. Pronto, eu já coloquei, já secou. Foi mais ou menos, eu deixei mais ou menos uns 15 minutos. Agora é só cortar com a tesoura e aos poucos, com cuidado e tirando o balão. Não tem segredo, só exige um pouco de cuidado para não danificar o gesso. Vai puxando, vai puxando com os dedos e cortando com a tesoura e ele vai saindo. Não tem segredo, gente. Você pode fazer e decorar como você quiser e pode ganhar um dinheirinho, porque esse trabalho fica perfeito, fica muito lindo. Pronto, é só tirar o balão aí todo agora. Depois eu peguei uma tampa e vou riscar aí para fazer a boca do vaso. Eu risquei com o lápis, você pode riscar com a caneta ou com o lápis. Ele já está bem durinho, ficou muito lisinho, muito ótimo. Agora com o estileto vai cortando aos poucos, bem devagarinho. Não é difícil, é só você ir cortando várias vezes no lugar que ele vai abrindo. Muito fácil. Logo, logo ele vai soltando, tá vendo? Até agora, você está vendo aí que é uma coisa muito simples, né? Pronto, já soltou. E vocês me pedem sempre, faça coisas fáceis. Eu estou fazendo fácil, bem fácil e barato. Agora com o estileto eu vou moldando aí, acertando direitinho a boca do vaso. Com muita calma, muito cuidado. Até você ver que já está todo certinho. O vaso até assim, branco, já está bonito, né gente? Você pinta a cor que você quiser, decora como você quiser. Agora eu vou fazer outra medida de gesso com água. Um copo de água e duas de gesso. Vou reforçar um pouco esse vaso, né? Pronto. Agora vai mexendo. Mexe bem para dissolver. Coloquei mais um pouquinho. E agora vai despejar dentro do vaso para dar uma reforçada. E ele fica bem pesadinho, gente. Fica ótimo. Pronto. E agora é só ir rodando até ele endurecendo. Pronto, gente. Ele vai endurecendo. E pego uma lixa d'água. E molho. E vou lixando essas bordas aí. Você precisa lixar as bordas nesse aí, tá? Para fazer o acabamento bem, fica bem certinho. Pronto, gente. Já lixou, já secou todo. Agora eu vou pintar com a tinta PVA preta. A pintura aí você faz como você quiser. Eu estou pintando com a tinta preta primeiro. Para depois passar o dourado por cima. Porque o preto, o dourado por cima do preto, ele brilha mais. Dá um acabamento bem melhor. Pintei ele todinho. Eu só passei o antemão. E agora o dourado, né? Esse spray aí dourado. Eu vou colocar por cima. Olha o efeito aqui da gente. Que lindo. Olha que lindo, gente. Que tá ficando. Olha que vaso lindo. Perfeito. Parece que já tá vindo de uma loja, né? É só você agora decorar sua casa. Ou então vender aí. Pra ter um dinheirinho extra, né? Olha que lindo que ficou, gente. Eu pintei por dentro também de preto. O vaso feito com gesso, água e pintado com tinta spray. Se tivesse uma orquídea aí, ia ficar mais bonito ainda. Mas aí, você decora como você quiser. É isso aí. Se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Compartilha o vídeo. Beijo, gente. Fica com Deus. E aí, gente. Tchau. Tchau.